Eu nunca comecei isso para lhes ensinar a ficar invadindo o celular da namorada, Facebook, nada disso Meu objetivo foi preparar vocês para trabalhar na segurança de sistemas, a parte da luz Ou trabalhar na obscuridade das sombras, no caso do hacktivismo Sempre tive uma visão que vocês podem ser muito maiores Então, você atuando no lado do hacktivismo, tem um ponto interessante que é a gravação de vídeo Eu vou lhes trazer aqui, naturalmente, a experiência que eu tive ao longo dos anos Lembrando que eu não tenho só esse perfil, eu tenho outros perfis conforme eu venho explicando no meu livro No capítulo de anonimato Uma ação muito comum no hacktivismo são as gravações Lembrando que no hacktivismo você não tem que entender que a gente vai pegar uma faca e sair matando por aí Isso se chama terrorismo Os hacktivistas, por exemplo, podem agora estar explorando brechas e organizações governamentais Para expor atos ilícitos do próprio governo O governo faz atos ilícitos Dá uma olhada no The Wreck News Aqui, por volta do dia 20, 17, 18 de julho de 2022 Você vai ver notícias disso no The Wreck News Então é normal o governo fazer esse tipo de ação Tem muitos hackers que trabalham expondo essas ações do governo Veja que não tem ninguém matando ninguém Está apenas atuando ali numa temática Veja o caso do Wikileaks, por exemplo Bom, então você tem às vezes também as comunicações de ações Então o seu grupo faz uma ação E você tem que emitir um comunicado Recomendo que vocês façam o comunicado antes da ação Já vão entender Você faz um comunicado para sucesso da ação Para, olha, não foi um sucesso, mas chegamos até aí Bem enigmático Pô, a gente se deu mal, mas sabe da coisa? Vocês estão fodidos da mesma forma Então, você pode criar ali vídeos antes Já vou explicar o porquê Dos acontecimentos E acontece, naturalmente, que nesse mundo hacker Esses vídeos podem revelar ele ali na cena E pela cena pode gerar artefatos contra você Lembrando que, conforme eu falei Ativismo é considerado pela maioria dos países A grande maioria, acho que Eu não conheço nenhum que não é Como terrorismo No caso do terrorismo Ativismo e terrorismo Mesmo que você não tenha matado ninguém Vamos usar o caso aqui do Ativista climático da França Mesmo que, né Você pode ir preso, né Vamos pegar aqui um ativista lá do Do Lucec Tudo bem que esse cara aí fez umas coisas mais pesadas, né Esse cara realmente virou ladrão Pegou preso perpétuo Pois Tentou converter ali prisão Conseguiu pegar 30 anos depois Então é o seguinte Que no caso ele roubou Mas as leis As leis são muito pesadas Para quem trabalha com ativismo Em muitos países Como a França Se você falar de clima Nem julgamento Europol bate lá Pega Já está na cadeia Sela E você vai ser Você vai mofar Por toda a tua eternidade De tua vida Beleza Então tome muito cuidado Tá Bom E esses elementos externos Podem te colocar na cena Tá E expor quem é você Onde você mora Tá Uma tossezinha como essa aqui Pode também revelar você Eu tenho outro perfil Que eu faço gravação Como é difícil Tirar essa maldita tosse Tá Isso aqui é estresse Estresse Café Coca-Cola Me deixa assim Tá Bom Eu tive um cenário Uma vez Muito próximo Disso aqui Por anos Tá Ele só não tinha Esse aqui Esse salão intermediário Aqui Tá E eu projetei isso aqui Depois Mas eu já tive Esse cenário Grandão aqui Que tinha quase Uns 4x4 Muito bom Tá Vou explicar Como é que funciona isso O único problema Daquele cenário Que eu tinha É que ele era De madeira Então a chance De pegar fogo Era muito grande Tinha muita Celulose Placa de celulose Tem placa de celulose Pra comprar Tá Um bom Material Acústico Tá Então basicamente É assim Um madeirite Mas esse madeirite Que a gente compra Laranja Ou desculpa Rosa não É um madeirite É Invernizado Bacana Uma placa de celulose E outra madeirite E tudo isso Com borracha Imagina isso Pegando fogo O motivo pelo qual Um belo dia Eu desmontei o estúdio Com medo do risco Mas depois Eu conheci o drywall Então você Pode fazer Usando o drywall Drywall É uma placa de gesso Tá Cartonada E ter um perfil E outra placa de gesso Então você pode Pôr entre As placas de drywall Né Você pode encher De espuma O ideal É você utilizar Nessa Nessa parede A Lã de rocha Tá Lã de rocha Na parede Entre as duas placas Do drywall Na parede Mais a espuma Interna Anti-chama O negócio Fica todo Anti-chama Isso é bacana Nós vamos ver Que nós vamos precisar Aqui no fundo Essa parede Um Três metros Ideal que aqui Tenha três metros Também Você aqui tem Três metros Por três metros Mais um metro Mais um metro Nós estamos falando Disso aqui De cinco por três Se você olhar Que eu tenho que ter Um espaço Entre a parede Da sala E o estúdio Nós estamos falando Algo em torno De seis Sete Para oito metros Assim Por cinco metros Assim Tá Então é um salão Muito grande Que você teria Só para ter Esse estúdio Perfeito Tá Bom a sala A porta dessa sala Estaria aqui Do lado oposto A porta do estúdio A porta do estúdio Teria um Um rollzinho De entrada Aqui Com essa parede Aqui Para o som Não ricochetear Muito aqui E chegar Até o gravador E mesmo assim O gravador Estando aqui Ele está Direcionado Esses microfones Eles são direcionados Estaria direcionado Para você Na sua cadeira Aqui Cadeira de madeira Nada de cadeira De rodinha Já vou explicar Também sobre Como você vai Fazer o piso Tá A mesa A mesa É uma mesa De madeira Que você pode Ir numa marcenaria E mandar fazer Uma peça De madeira Nada de pé Você coloca o que? Você coloca cantoneiras Embaixo da mesa Você pode também Comprar uma madeira E colocar aqui Em cima Fazendo um ambiente Bem curto Um pouco volume Com dois Três Acochoamentos Com o microfone Virado para você Então Isso Garante Que você vai evitar O ruído externo Mas ruído externo Sempre é um problema Por isso Seu computador Está para o lado de fora Aqui Meu computador É para o lado de fora Nada de notebook Notebook entrega Nada de placa De áudio on board É off board Tá Bem isolado Bem aterrado É ideal Que você tenha Um aterramento Um fiozinho metálico Aqui Que você possa Pôr a mão De vez em quando Tá É Eu já pensei Em pôr aqui Na própria mesa Onde meu braço Fica Um fiozinho metálico Porque tanta espuma E o piso De borracha Gera muito estática E eu já tomei choque Ao sair do estúdio Tá Meu estúdio não é tão grande Hoje meu estúdio é pequeno Ele tem falhas Né Justamente por problema De incêndio e espaço É Bom Isso pode ser modificado No futuro Duas caixas de som Com som externo Fora Do teu estúdio Com som que não é Bom assim Coerente com Onde você está Então por exemplo Eu não moro Perto do mar Todo mundo sabe disso É Bom Então você pode Colocar caixas de som Com barulho Do mar Bom Se ninguém sabe Onde eu moro E A gravação Seja investigada É natural Que vai aparecer Que eu estou Em outro local E naturalmente A entrada de ar Fica aqui em cima Acima dessa Dessa estrutura de talba Muito bem acolchoada Aqui Para que o ruído Externo Não Ricocheteie Na parede externa Que tem espuma Né Por exemplo Eu estou colocando a mão Na parede externa Vejo que eu consigo colocar a mão Né Sem estar Sem sair da cadeira Tem que ter uma distância Muito grande Aqui Não pode ser com o meu estúdio Para não aparecer Essa falha Minha câmera invertida Câmera invertida Para poder ficar Mais difícil Também detectar Né Está vendo essa falha Aqui em cima Falha de iluminação Do estúdio Porque a minha cadeira É muito próxima Do chroma key Isso pode mostrar Também um pouco Da característica Do teu estúdio Tem que ter Um metro encassetado Um metro e oitenta Quase dois metros Aqui para você ter Uma iluminação Aqui ó Uma iluminação Então o que você faria Eu não tenho Você compra Umas mangueiras Que tem umas lâmpadas Internas Que eu esqueci O nome daquele negócio E joga no chão Aqui ó Atrás Isso já vai garantir Uma iluminação Uma iluminação Aqui em cima Mas não direta Então você pode fazer Você pode pegar Colocar uma iluminação De LED Lá em cima Daquelas Grande E pegar Tipo Um pano Branco E colocar Isso vai garantir Que não vai ficar Uma iluminação Direta Em cima Do chroma key Dando a falha E nenhuma iluminação Direta na tua cara Tem as lâmpadas Aqui mais difusas Chama lâmpadas difusas Eu realmente Como eu tenho Essa estrutura Aqui em cima Eu jogo a iluminação Na tela E a minha tela Quando eu gravo Eu abaixo um pouco A iluminação da tela Tá Para não aparecer A sombra minha No No chroma key Tá Tem que ter um trabalho Bem elaborado aí Tá Tem esse monte De De portas E paredes Acochoadas De muita espuma Muita espuma Mas eu quero estar muito com espuma Para justamente Abafar um pouco O som externo Quando eu estou gravando Uma coisa mais light Como agora Por exemplo Eu não necessariamente Eu preciso de uma porta Fechada Eu posso deixar a porta Mais ou menos Aberta Eu não tenho um ambiente Como esse Mas conforme eu falei Eu tenho algo Muito próximo Disso aí De uma forma Feita nas coxas Todo show do estúdio Bem como todo próprio estúdio Deve estar Acima de placas De borracha É uma placa de borracha Que é vendida Para borracharias Não é para fazer pneu É para pôr no chão Para borracharia Tá Tudo deve estar Aterrado Tudo aterrado Para evitar estática A estática Pode lhe entregar É uma placa De mais ou menos Dois centímetros De borracha Assim Ela tem aproximadamente Dois metros Por dois metros Então vai ter que comprar Bastante dessas placas É cara para burro Tá Mas É composta assim Mas você consegue evitar A trepidação Né Do 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 solo Naturalmente No teu estúdio Naturalmente Entregar que você está perto De uma grande avenida Ou não Uma rodovia Ou não Tá Bom o estúdio Tu vai gastar borracha Para espuma Para caramba Olha Como é que tem espuma 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 Só não coloca vidra Assim como esse cara fez Tá Isso aqui não é o meu estúdio Mas é algo bem parecido Inclusive Estou para te falar Que o tamanho É muito semelhante É mais ou menos Isso mesmo O tamanho Interno dele Tá Que é o mínimo Um metro e meio Por um metro e meio Mais ou menos Na verdade Eu acho que eu tenho Um metro e quarenta Por um metro e setenta Nesse estúdio Nesse Né Então Você pode acolchoar Muito bem Bonitinho aí Faz de drywall Cara Você não vai se arrepender Não Tá Bom Um metro e oitenta Atrás de você Por isso que tem que ter Três metros Por três metros Só Essa Áreazinha aqui Tá E naturalmente Uma boa iluminação No Chrome aqui Difusa Vai gastar muito Com isso Vai Mas não vai te entregar Como eu me entrego Aqui Nessa falha Do meu estúdio E como esse cara Que entrega Eu não conheço Esse cara E por ele Pegar um cara Aleatório Por ele Estar jogando A iluminação Na cara dele Iluminação direta Não é Difusa Isso mostra O que Atrás aqui Do Chrome Aqui A sombra dele Tá Então mostra Que ele está Muito próximo Do Chrome Aqui Então dá até Mais ou menos Para ter uma noção De como é o cenário Do cara Tem alguma coisa Atrás dele Muito próximo Não necessariamente Onde ele está É pequeno Pode ser que ele tenha Colocado Um Chrome aqui Tipo um Tipo um Standard De Chrome aqui Atrás E ele está no quarto dele Mas o quarto dele Está cheio de móveis Acaba entregando Quem ele é Mais ou menos Como é que é o cenário Tá Legal Tanto a mesa Como o keyboard Tem que ser silencioso Eu tenho outro keyboard Aqui de membrana Cara Eu odio aquele keyboard Mas eu tenho que Às vezes usar ele Para evitar Que a pessoa Detecte A minha A minha Expertise Com o keyboard Tá Então Naturalmente Você tem que Evitar Keyboards barulhentos Dependendo do que Você for fazer Agora Quando você está Naquele seu perfil Mais light Igual eu estou Nesse meu perfil Mais light Um keyboard Desse aqui Barulhento Não tem problema Tá É porque eu gosto Desse keyboard De mola Não gosto De membrana Mesa silenciosa Emborracha Mesa se for possível Se for possível Não tem problema Tome cuidado Com a estática Outro problema Grave 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 Mesmo Ali é a questão Do smartphone No seu estúdio Principalmente Se você estiver Conversando Online Com outros hackers Através De ferramentas Não estou dizendo De live De youtube Não E aí naturalmente Alguém pode Ligar para você E aí fica fácil Identificar De milhões De brasileiros Alguns milhares De brasileiros Mais ou menos Naquele momento Recebeu uma ligação Não fica fácil De chegar até você Bom, desses milhares Quantos moram Por exemplo No estado De São Paulo Pô, agora desses milhares Que moram No estado de São Paulo Quais não atenderam E aí já começam A filtrar Evita esse tipo De coisa Célular no estúdio Célular no banheiro Célular no quarto Evita, tá? Evita 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 mesmo Consiga sons De fundos locais Distantes Que não Não são coerentes Com a tua De onde está teu estúdio Então, por exemplo Se está no interior Evite galinhas E consiga sons De rodovias Portos Coisa que não tem próximo Você mora em frente De uma escola Um hospital Então você tem que conseguir Um som De, por exemplo Uma rodovia bem forte Ou um mar Ou seja lá o que for Para conseguir ser maior Do que aquilo Que está próximo de você Tá? Vai embaralhar bastante Não pegue som do YouTube Não pegue som da internet Vai você E grava você Tome cuidado então Com os pedágios Tá? Bom Naturalmente Máscaras E eu evito Máscaras Né? É É uma É uma premissa Minha Mas se você for usar Máscara Compre uma máscara Dessas OEM Sem Nada Desenhado Tá? Evita cartão de crédito Vai na 25 de março Vai naquela região ali Carnaval Compra no dinheiro E aí se você Comprar uma assim O que que você faz? Já vou falar Papel machê Cara Faz um Uma melhoria Na máscara De tal forma Que não fique fácil Identificar que máscara Você está usando Evite comprar com cartão De débito Crédito Porque tudo isso Associa você Cara Então Vai no dinheiro Dinheiro é A melhor forma Realmente De De você É Como eu posso dizer É Estar mais anônimo Né? A possibilidade Então De usar Uma camisa Né? Não posso Falar muito Sobre isso Camisas Tocaninja Né? Mas toma cuidado Nessas compras aí Tá? Sempre no dinheiro Beleza? Você vira uma camisa Amarra A A A manga Atrás E Acerta aqui A entrada Da cabeça E tá valendo Esconde A orelha Dá mais ou menos Uma É Não mostra A largura Do teu pescoço Nem teu ombro Nem seu trapézio Isso é bacana Tá? Ícones de área de trabalho Apague Tem os caras que É Usam o mesmo Sistema operacional Pra tudo Calilinux 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 Esquece Nesse mundo Do hacktivismo A gente utiliza Sistemas operacionais Diversos E gravamos Nesses ambientes Mesmo que consumam Muita memória Muito processamento É assim Cara Tá? Então se eu posto Aqui no Youtube Porque Isso aqui É uma coisa Que não importa Eu sou Não importa Agora se eu estivesse Fazendo ali Por exemplo Extraindo dados Né? De por exemplo De corrupção Do governo federal Né? E estaria Mandando Pro e-clicks Porra cara Aí já seria Um negócio pesado Entendeu? Já não seria Tão fácil Bom Duas ferramentas São ótimas Então pra gravação De vídeo Simples Screen Record Que já vem no Linux Geralmente OBS Studio Caramba Não vou dar curso De OBS Studio Tá? É Mas Como eu posso dizer Sem conta pra caramba Disso aqui no Youtube Tá? Dá pra ser Ponto O processo dele Ele grava Todas as imperfeições Do microfone Tá? Eu não consigo Colocar aqui Um filtro nele Já no OBS Studio Eu consigo Colocar uns filtros De áudio E ter cenários Então eu consigo Criar cenários Né? Então ali Elementos de uma cena Eu posso ir adicionando Imagens Texto Outros vídeos Né? A Picture in Picture Que é essa câmerazinha Consigo colocar Efeito Nessa câmerazinha Chroma Key Cara Com bastante coisa No OBS Studio É um monte de De recurso Muito bacana Do meu ponto de vista Se você usa o Windows Cantase Esquece a porra do Cantase É isso aqui, cara Isso é top demais Tá? Muito bom Bom A primeira ação A se tomar É remover noise Mesmo ainda Você Tendo toda essa espuma Todo esse acolchamento Todas as borrachas Com esses tocadores ali Ainda você tem que tirar o noise A primeira coisa que você vai fazer Então É tirar o noise Que vem muito ruído Da sua própria máquina Por isso você vai evitar notebook Vai evitar on board Você vai aterrar muito bem seu notebook Desculpe, seu computador Como é que você vai aterrar? Vai fazer um furo no chão Com uma broca de 12 E vai meter uma barra Se sua mãe brigar Fala que tudo pelo bem da ciência Enfia Faz um furo Mais ou menos uns 10 centímetros Vai passar pelo piso concreto E aí você vai poder bater uma barra De cobre Tá? Não precisa descer muito não, cara Desceu ali um metro Tá valendo Corta ela com a serrinha E põe essa barra de cobre no computador Aterra o computador Só Tá? Isso é bacana Evite sua respiração Essa tosse minha aqui, cara Eu vou explicar pra vocês Eu tenho um problema de saúde grave Tá? E essa tosse aqui, cara Esquece Sem chance Tá? Então é inevitável Hoje eu cheguei a fazer umas gravações Cara, que eu passei Um inferno pra tirar essa tosse Um inferno, um inferno Tá? Sua respiração Vamos arrancar no nós Detalhes do ambiente Né? Um somzinho Então é muito simples Por exemplo No OBS Studio Você seleciona as propriedades do microfone Vai ali, clica em Adicionar filtro noise Pronto Ele corta o ruído Quando você não está falando Então quando você começa a falar Talvez você tenha uma percazinha aqui Tá? Da sua voz Do início E aí Naturalmente Quando você fala Aí sim Grava-se a voz Mais o ruído externo Mas volto a lhes dizer Se você colocou O ruído externo É... Próprio seu Né? Com esses alto-falantes Externos ao estúdio Você embaralhou bastante O real ruído externo Da onde você está Beleza? Bom Aqui eu Você também Depois que fizer a gravação No OBS Studio Você joga isso também No Audacity Por exemplo E aplica noise de novo Eu sempre deixo Um tempinho antes Tipo meio minuto Sem gravar Pra pegar o som do ambiente Então você seleciona O som do ambiente Effect Noise Reduction E depois aplica Pra todo o vídeo A redução do noise Você arranca esse noise Padrão desse trecho Em todo o vídeo Mas veja que minha gravação É tão perfeita Que não tem Indícios de ruídos Externos Tá? Bom Também o Audacity Você tem cursos No YouTube De Audacity Né? O Audacity Você também pode Aplicar efeitos Né? Como por exemplo Essa voz aqui Meia metalizada Você consegue alterar As frequências E naturalmente Trabalhar Na voz Pra ficar um pouco Diferente Né? Isso ajuda bastante Principalmente Você tem múltiplas contas No YouTube É E aí o cara pode Identificar A tua voz Então você faz assim Você monta Diferentes perfis E fica muito legal Tá? Bom Naturalmente Para editar vídeos Você tem um KD Live Tá? Eu tenho um vídeo No YouTube Que eu ensino A utilizar O KD Live E o Audacity Tá? Bom É muito simples Arrasta O áudio Do Audacity Arrasta o vídeo Cancela a trilha De áudio Do vídeo E mantém ativa Só A trilha de áudio Criada no Audacity Corta esse trecho Inicial Pronto Faz edição Visual Caso precise Porra Show de bola O vídeo Fica muito bom Tá? Bom Se um dia eu tiver Grana Hoje por exemplo Em julho de 2022 Para eu montar isso aqui Eu precisaria de algo Em torno de 8 mil reais Tá? Que é uma placa Profissional Melhor Do que a que eu tenho Sondoblaster São as melhores Placas de áudio Uma pedaleira De voz Para aplicar A minha A edição Da minha voz Antes de entrar No computador Naturalmente Um microfone Bom Decente Que tem aqui Ele é bem direcional Tá? A brincadeira Todinha aqui Daria uns 8 mil reais Hoje Tá? O nosso canal Não tem condições E também não vou Não vou ter condições Por muito tempo Beleza? Então galera Incentivo vocês A participar De uma causa Desde que não machuque Ninguém E essa causa Ajude a sociedade Até mais